Oi, hoje é a resenha do conto O Poço e o Pêndulo de Edgar Allan Poe aqui no volume 7 da coleção da Folha, inglês com clássicos da literatura no nosso projeto Contos do Meio Dia Pra quem já é antigo aqui no canal já deve estar se lembrando que eu já fiz uma resenha de O Poço e o Pêndulo ano passado, durante o mês do terror, em outubro quando eu fiz a leitura de alguns contos aqui desse livro Edgar Allan Poe, Medo Clássico, volume 1 da Darkside justamente O Poço e o Pêndulo foi a primeira resenha que eu acabei fazendo lá naquele projeto então, claro, já existe o vídeo e eu peço pra vocês darem uma olhada nele no link aqui em cima, com a dica, a partir do minuto, 3 minutos e 30 segundos porque antes eu só fiz uma pequena exposição de como seria o projeto, então é coisa dispensável a partir desses 30 minutos e 30 segundos, aí sim eu começo a falar de O Poço e o Pêndulo então, aqui nesse vídeo aqui, eu não vou ficar repetindo tudo que eu já falei lá no vídeo anterior ah, e tem uma coisa, quando vocês assistiram o outro vídeo antigo, dá um desconto porque naquela época eu ainda estava meio verde e eu falava muito ritmado era uma certa canseira mas vale a pena depois de um tempinho o vídeo vai melhorando no ritmo da minha fala enfim, está dado o recado vamos então ao vídeo original de hoje eu havia desfalecido, mas não diria que perdera toda a consciência o que restara dela, não tentarei definir o mesmo descrever porém, nem tudo estava perdido no sono mais profundo, não no delírio, não no desfalecimento, não na morte, não e também, na sepultura, nem tudo está perdido esse é um trecho ali do começo de O Poço e o Pêndulo de Edgar Allan Poe que conta a história de um prisioneiro da Inquisição Espanhola que no caso, já está mandado para a morte como sempre acontecia, a Inquisição lá só servia para matar as pessoas o julgamento praticamente não salvava ninguém ele já estava então na masmorra quando essa história então começa só que, digamos que a Inquisição tinha métodos um pouco demorados para matar os seus condenados não simplesmente matavam assim rapidinho não, faziam questão de enrolar um pouco torturar aqueles cidadãos é o caso então aqui desse protagonista da história do Edgar Allan Poe e o que vemos aqui é tudo seu martírio até antes de morrer mas eu não vou contar mais nada porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto Minha avaliação do texto pois é, mesmo depois de nove meses da primeira leitura eu acabo ficando com as mesmas sensações iniciais tudo aquilo que o Edgar Allan Poe consegue construir com a sua narrativa ainda permanece do mesmo jeito ou seja, eu ainda continuo ficando tenso em ler este texto e ficar imaginando as coisas que este protagonista aqui condenado pela Inquisição está passando ali quase à beira da morte pois essa é justamente a melhor característica deste escritor ele colocar a gente na pele do protagonista mas também colocar no ambiente onde ele está sentindo medo que é o grande truque para falar a verdade do Poe ele consegue dizer como é detalhadamente o cenário sem ser maçante e passar toda a sensação de angústia que o protagonista está ali dentro geralmente são lugares mais pequenos escuros frios vários detalhes no caso aqui especificamente no começo do texto a gente tem completamente a escuridão a nossa volta a nossa volta é curioso pensar isso que o Poe ele consegue passar para a gente que nós enquanto estamos lendo estamos num belo de um breu a gente não consegue ver nada e consegue sentir medo do mesmo jeito e vou combinar que alguns trechos aqui do livro do texto ele é bem exato bem cheio de detalhes mas isso realmente não cansa pelo contrário pelo menos no meu gosto eu gosto de saber mais detalhes do ambiente e muitos autores quando a gente vê que ele começa a fazer detalhamento dali onde se passa a história você já começa a pensar e ele vai rolar durante duas, três páginas ao contrário em Poe eu pelo menos gosto de ver quando ele começa a dizer não, a porta é tal de tal jeito o teto é tão baixo desse jeito não sei o que de mobília enfim ele dá muitos detalhes a gente consegue imaginar muito mais coisas inclusive a partir dessas descrições a gente completa muito com a nossa imaginação e outra impressão que fica também depois de tantos meses da primeira leitura e agora confirmada com essa releitura é dizer que também o final desse texto aqui não é tipo gratuito ou então forçado claro que não vou dar nenhuma dica do que acontece no finalzinho mas a gente tem a noção que digamos que pelo menos o Poe conseguiu construir tudo de uma maneira ao limite do espetáculo podemos dizer o espetáculo no caso aqui é a morte do condenado a gente sempre está esperando por ela ele claro fica evitando-a a todo momento a seus modos e quando enfim chega este grande momento bom ela passa a ser forçada não mas por que tem o desdobramento que é o que eu não posso dizer né porque senão seria spoiler você acaba se sentindo como um grande alívio afinal de contas a morte é um grande alívio para um condenado né afinal de contas pô esse negócio tem que acabar logo eu estou angustiado e aliás né era essa a ideia da inquisição mais torturar os condenados do que efetivamente matar eles eles tinham um sadismo enorme então tudo isso que o personagem aqui vai passando enfim quando ele quer mesmo morrer só um pequeno spoiler né no final das contas ele quer morrer vem vem a morte e aí temos um grande final que aliás é sensacional vai talvez algumas pessoas possam até achar chato o final tudo para isso só isso pode ser decepcionante no meu caso eu gostei bastante é por isso que eu tenho que o Poço e o Pêndulo é um dos melhores textos do Edgar Allan Poe mesmo comparando com outros também de muita tensão como por exemplo o Gato Preto eu ainda continuo achando que este aqui é o melhor do que ele fez claro eu ainda não vi tudo como eu mostrei para vocês eu li esse primeiro volume ali de contos do Edgar Allan Poe ainda tem mais coisa para ver muito mais coisa para ver dele e assim também na comparação com outros contos onde ele continua com esse mesmo estilo de colocar toda a ambientação ali a gente pode dizer que em O Poço e o Pêndulo é onde ele acerta mais com certeza porque o cenário aqui é tão importante quanto a angústia do personagem nos outros pode ser que o cenário seja realmente só um cenário mas aqui não é uma coisa muito forte muito pesada angustiante mesmo e concluindo eu preciso dizer que eu tenho que manter a mesma nota que eu atribuí lá da outra vez que eu fiz a primeira leitura ou seja para O Poço e o Pêndulo de Edgar Allan Poe eu atribuo claro fácil cinco asteriscos e antes de terminar deixa eu dar um rápido recado para vocês hoje à noite eu lanço o vídeo de unboxing do terceiro lote de livros aqui da coleção da Folha Inglês com clássicos da literatura onde lá aqueles títulos mostrados do volume 13 ao 18 serão feitos as resenhas obviamente em futuras sextas-feiras e já falando para a próxima teremos um conto de Jane Austen que é Amor e Amizade mas antes na terça-feira também conhecido como Ian temos resenhas de USA no ar com outra história sombria claro tudo isso aqui no nosso projeto contos do meio-dia e enquanto esses vídeos não chegam confira aqui do lado resenhas também aqui do projeto e até mais títulos 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 A CIDADE NO BRASIL